A gente jogava bola de gude, eu e você, lembra? Eu jogava bola de gude lá no Ceará, bolinha de coco. O nome certo não é boleba? Não, boleba é pra cá, pra São Paulo, lá no Ceará é cabeçulinha. Eu gostava quando tinha brincadeira de comidinha, grande lanço. De casinha, né? De casinha. De casinha. De casinha, brincava de casinha, né? E aquele papagaio, aquele negócio, pipa, pipa. Não era papagaio, a minha tia é papagaio. Lá no Ceará é a raia, solta a raia. Mas hoje em dia mudou tudo, né? Crianças, crianças, coisas diferentes. Tudo vem televisão, não quer saber de nada. Mas naquele tempo, lembra que a gente amarrava uma corda assim, baixinho? Ia passando uma pessoa, a gente dizia, olha o balão, a gente tuca essa bala de corda. Ah, é! Porque amarrava a corda, a gente falava, o balão, a pessoa ia pra ver e caía. Mas olha o balão, é que não ria. Que aqui, por por sul, que no Ceará é, olha a jangada. É, mas né? Ainda não eu faço isso, eu amarro a corda. Não, mas hoje ninguém me cai, mas ainda tem bobo que cai. Ah, não tem. Ah, não tem. Eu amarro a corda assim, bem baixinho, de olha o balão, o cara olha e tu peça na corda. Não, hoje não, eu faço aqui no São Paulo, faço aqui no São Paulo, faço aqui no Rio, no São Paulo. Ah, não, 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 quer apostar que tem bobo que cai? Quero, quer apostar? É, eu tô apostando. É, eu faço até isso aqui, ó. Não cai mais, não. Eu faço. Até pronto, tá bom nada, rapaz. Até pronto. Olha, já trouxe aqui. Tá até pronto. Rapaz, eu pego as negras todo dia aqui, rapaz. Então é isso que tu fica fazendo aqui o dia inteiro, rapaz? Isso aqui. Ah. Nós não trabalha aqui, rapaz? Obrigado, rapaz. Cuidado com o posto da prefeitura aí, rapaz. Nós faz essas brincadeiras e os homens ainda pagam nós no fim de mês. Será, vai que você derruba um posto desse aí, a cachorrada sai atrás de você e tudo trocada, que aí, ó. É mesmo. Mas será, eu faço uma aposta contigo que nego não cai mais nessas paradas. Quer apostar? Quanto tu quiser, vai. Sem vinho, vai, sem vinho. Sem vinho, cadão, eu vou fazer essa aposta. Sem vinho, cadão. Sem vinho, cadão. Só quero o dele, só quero o dele. Só quero o dele. Só quero o dele. Não, vai de tudo. Não, não é reforço, não é reforço. Tira o seu, tá bom. Tira o seu, tá bom. Só quero ganhar dele, quem tá duvidando. Eu duvido mesmo. A duvida, também vai ter uma apreciação e de bom, vai. Ó o balão, moço. Dá pra lá o palhaço. Olha, vai, 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 vai. Agora eu vou. Tem bobo que vai. Não, não. Tem que apostar com a grande empresa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E mais tem! Opa! Vai, vai! Fiquei duro, fiquei duro. Acabou, acabou, acabou. Vem cá que vamos comer as custas do Ceará hoje. Vem cá, vamos almoçar as custas dele. Que que é? Olha o truí, olha o truí. Olha o descoador! Vai cair na tua cabeça, hein, meu irmão? Vai cair na sua cabeça! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Chegue mulher pelada, olha! Eu não falei, ainda tem boco que cai! Eu não falei, ainda tem boco que cai!